A solução perfeita é a que une três fatores importantes, qualidade, sempre, agilidade, e com isso a gente ter eficiência para ter um melhor custo também, menos desperdício. Então as soluções que unem essas três características são as soluções perfeitas. O paciente está muito também ativo, participando, a gente tem uma tendência dos testes laboratoriais saírem só de dentro do laboratório, então irem para a beira do leito ou mais próximos do paciente. É importante que as novas tecnologias, além de inteligência artificial, não só para predizer resultados, mas também para ajudar a gente a gerenciar a nossa produção, elas são importantes que sejam simples de instalação, cada vez em espaços menores, robustas, então eu acho que é um pouco a união de tudo isso. Eu acho que os laboratórios estão passando por um momento de mudança, como todas as indústrias, como todo o mercado, com muita tecnologia, e a gente vem olhando no meu país muito para a prevenção, tirando um pouco o foco só da doença e olhando para a prevenção. A gente tem uma população que está envelhecendo no Brasil, então a gente está olhando muito para os testes que acompanham as doenças crônicas, porque a gente tem muita incidência dessas doenças e são uma grande causa de morte. Então o laboratório está indo para esse lado da prevenção. E a tecnologia, a medicina de precisão, com os testes genéticos também, onde você consegue entender melhor o indivíduo, propor um melhor tratamento, entender aquele diagnóstico específico daquela pessoa. Tem outras especialidades que estão crescendo, como patologia digital também, utilizando a tecnologia. E tem o movimento do mercado, grandes consolidações, verticalizações. Então eu acho que esse é o momento que a gente tem aí no mercado de medicina diagnóstica, privado e público também. Já venho beneficiando bastante, né? A gente já tem aí as soluções, hematologia, de leitura de lâminas, reconhecimento de imagem, softwares que fazem toda a gestão da produção, melhor balanceamento dos insumos, dos reagentes nas máquinas, as máquinas que estão sendo menos utilizadas para a gente otimizar a produção. Então, nesses dois sentidos, eu acho. Tanto no diagnóstico, usando a inteligência artificial para contribuir no diagnóstico, quanto também na gestão das nossas operações. A tecnologia, a gente tem aí vários exemplos. Então, já tem a hematologia, a gente tem o laudo integrado, a inteligência artificial podendo casar diversas especialidades para um diagnóstico mais assertivo, então, casando anatomia patológica, com biologia molecular, com citologia, integrando outras especialidades, uma hematologia com uma bioquímica. Então, nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial tem muito a contribuir, não só nos resultados, mas também na gestão de toda a operação. E nesse cuidado centrado no paciente, que é o que a gente busca cada vez mais, né? Atender as necessidades dos pacientes. Atender as necessidades dos pacientes. Atender as necessidades dos pacientes.